O Joaquim veio descobrir o porquê do valor do IPTU dele ter saído de 400 para mais de 3 mil reais. Mudou a atividade econômica do imóvel de residencial para comercial. E na verdade não é. É residencial. Eu tenho que fazer uma revisão. Ele foi orientado a abrir um processo na prefeitura mesmo para revisar esse valor. Com a agenda foi o mesmo problema. Pagar 240 e pouco e veio 900 e alguma coisa, né? 950 e pouco, né? Mas aí está tudo resolvido. O Joaquim, a Janda e vários outros contribuintes procuraram a central do IPTU que começou a funcionar nesta segunda-feira no Paço Municipal. Não precisa de agendamento. Aqui o contribuinte pode tirar as dúvidas, calcular o imposto, emitir boletos e fazer os pagamentos. Tem que trazer documentos pessoais e o número de inscrição do imóvel. O objetivo é dar mais transparência ao valor do imposto e também trazer mais proximidade entre o contribuinte e o município de Goiânia. Uma das novidades desse ano é a forma de pagamento, que ganhou mais duas modalidades, PIX e cartão de crédito. No próprio ato de emissão do boleto, ele pode informar que deseja fazer o pagamento pelo PIX e ali serão dadas todas as informações, muito simples, igual a qualquer compra pela internet. No caso do cartão de crédito, ele será encaminhado para um link da própria operadora de cartão de crédito e a partir dali a tratativa é com a própria operadora. A Prefeitura de Goiânia informou que todos os moradores já receberam boleto em casa, com a parcela única ou a primeira parcela, com vencimento já para o dia 20 deste mês. Outra dúvida muito frequente é com relação ao IPTU social, que é a isenção de pagamento. Hoje, em Goiânia, mais de 70 mil moradores não precisam pagar o imposto. Estão dentro do programa os contribuintes, com imóveis com valor venal de até 140 mil reais. Aqueles contribuintes que não têm condição de pagar o seu IPTU, o próprio município já dá uma ajuda através da isenção desse imposto. O boleto para quem não precisa pagar o imposto chega assim, com essa tarja escrita isento. Outro questionamento que a central recebeu muito é sobre as diferenças das alíquotas de IPTU e ITU. Lembrando que o IPTU incide sobre os imóveis construídos e o ITU sobre os lotes vagos. Um imóvel edificado, a alíquota começa em 0,2%. No caso de um imóvel que seja vago, a alíquota é a partir de 1%. Essa central do IPTU está montada no Paço Municipal, no Parque Los Andes. Mas o contribuinte tem outros pontos em Goiânia para fazer os mesmos serviços. São unidades do Atende Fácil. Anota aí. Unidade da Estação Ferroviária, no centro. Unidade Mangalô, no setor Morada do Sol. A unidade da Praça da Bíblia, em frente ao terminal de ônibus. E também a unidade do Shopping Cidade Jardim. Esse serviço de tirar dúvidas e orientar o contribuinte também é oferecido pela internet. Você pode fazer pelo WhatsApp, em três números. 3524-3352, 3524-3383 ou 3524-3377. Grande parte das dúvidas, por exemplo, data de vencimento, formas de pagamento, né? E a própria orientação para o contribuinte, onde ele pode obter essas informações, elas podem ser feitas pelo WhatsApp. Também uma das novidades agora no ano de 2023. E aí Obrigado.